A revogação feita pelo governador Wanderlei Barbosa põe fim ao Manual de Procedimentos da Polícia Civil publicado em 2019 durante o governo de Mauro Carlesse. O texto, que ficou conhecido como o Decreto da Mordaça, proibiu os delegados de criticarem medidas do governo e autoridades públicas, bem como dar entrevistas sem autorização, além de colocar alguns impasses nas investigações. Esse decreto extrapolou o caráter meramente regulamentar permitido a um decreto, infringindo a própria Constituição ao dispor sobre normas privativas da União. E também ele adentrou em aspectos sensíveis relacionados a sigilos legais, procedimentos, liberdade de expressão. Até a própria liberdade de imprensa ficaria comprometida a partir do momento em que houve o cerceamento de entrevistas e de determinadas exposições por parte dos delegais de polícia. Para a classe, a revogação é motivo de comemoração após um período difícil para os policiais darem sequência nas investigações. Foi um período muito nebuloso no âmbito da polícia e essa revogação é mais um passo e também simbolicamente representa muito para os delegais de polícia. E nós ainda temos outras normas que foram editadas na gestão anterior que precisam também ser revistas e nós estamos trabalhando para que isso ocorra já nessa gestão atual do doutor Vladimir. Trechos do texto original do decreto, que ficou conhecido como decreto da mordaça, chegaram a ser analisados pela Polícia Federal durante as investigações que levaram ao impeachment de Mauro Carlesi. Além disso, em um outro relatório, a PF notifica outros métodos de controle dos delegados, incluindo a implantação de aparelhamento de um sistema com um grupo que espionava os delegados e reportava as informações ao Estado. Na revogação publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, o governo afirma que, à época em que foram publicados, ainda na administração anterior do governo do Tocantins, os decretos trouxeram várias queixas e reclamações de policiais civis e delegados sobre os procedimentos adotados.